Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E com respeito a Lua, a vós te interessa centrar-te em investigar-lo? Ah, investigar que? Por exemplo, entrar na página da Lua e... foi por voluntário? Nós conhecemos, pelo menos na escola, eu conheci a Lua a partir do tratamento do trabalho que fizeram com algumas alunas de cá e pelo contato que tive com a família depois não conheço na intimidade como trabalha Lua sei que trabalha bem, que é prestigio é um dos centros que se ocupa de uma forma muito responsável desta problemática da alimentação mas não conheço internamente como está formado e como trabalha E que diria a, por exemplo, um estudante do colegio que palavra diria para que possa sair adelante porque não é um problema que tem porque, por exemplo, padeça um protesto e, por exemplo... que... 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 que, em primeiro lugar, a felicidade não se encontra a partir de um corpo flanco ou elemento que a felicidade se encontra a partir de uma pessoa a partir das relações a partir dos logros... dos logros personales que você vai adquirindo na vida da família que pode formar e que não postergue a vida por um tema estético porque... o estético tem um momento tem um momento no momento da vida o estético já não se utiliza mais então... não postergar a vida não buscar as problemáticas que... todos sabemos que uma problemática da alimentação termina... na morte na maioria dos casos sobre todo quando é tratada ou maltratada e... esse me parece que tem que ser o mensagem, não? ou seja... e depois a aceitação podemos acertar o que nos tocou a cada um o que nos tocou o corpo que nos tocou alto, flaco, gordo, petisco, bajo foco, celeste... não importa primeiro somos pessoas e depois temos uma cáscara uma cáscara esta que nos toma que é um tipo de lugar mas somos pessoas definitivamente é fácil que o mensagem passa por aí e sobre todo para os chicos me parece que o controle da família é muito importante a mirada de como manejar a alimentação é muito importante porque uma pessoa só não pode ser tratada precisa de ajuda de um âmbito seja familiar ou compreensão no colégio ou outras situações com a outra pessoa totalmente foi bom muito obrigado 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 ou se criam mitos em gordos, e isso gera trastornos em alimentação que leva a desigualdade e, portanto, as consequências que se provocam no limpo ou não comer, ou com todas as consequências que para um adolescente que está em crescimento se genera tanto inúmercioso. Eu conheci quando estava em uma escola secundária e vim dar as charlas a escola e a professora de filosofia não sabia muito, assim que estou falando há muito tempo, que é uma associação com uma importante presença na luta contra a luta. Você considera que teria que seguir vindo às escolas? Sim, eu acho que é uma ferramenta mais que suma, mas também um pouco é o trabalho cotidiano de todos os dias, não só na escola, mas também na família, e inclusive, às vezes, de alguma maneira, analisar críticamente os medios, e onde não é... A ver, o que vemos na televisão, o exemplo ou modelo que todos temos que seguir, ou seja, parece que é 60 mil tipos, não acorda que parece que é por aí... Os modelos deveriam ser outros, de outro tipo, com outras características e não necessariamente em questões físicas. Mas, às vezes, não saem. Você tem conhecimento sobre a lei de detalhes e a lei de ansiedade? Sim. Ou seja, sei que a lei de detalhes existe, mas também sei que não se complica. Ou seja, que faltam mecanismos de controle, porque às vezes, para complicar com a lei de detalhes, ou seja, para complicar com a lei de detalhes, te colocam a un jim, que técnicamente, ou seja, um 34, te colocam 40, porque ele tem que complicar com a lei de detalhes, mas resulta que esse 40 não é um 40 real, ou seja, não é um 40 real. Então, aí também estariam violando uma lei, porque faltam, digamos, mecanismos ou mecanismos que controle, que se cumple efetivamente. Ou seja, não tenho que ir eu com um centímetro a pedir a cintura de um jim para que se cumple ou não. E que há algumas instituições que fazem isso, porque a partir da unha política capital, o mesmo que o resto das leis que tiendem a luchar com a diminuir a la direção. Bom, obrigada. De nada. A vocês.